Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo que tem oferecimento da Solar Madeiras, ali na Avenida Sanitária e também próximo ao Lagoinha, na BR-135 Madeiras, tudo que você quiser, tubo, projeto elétrico sobre a energia solar, tudo na Solar Madeiras. Carine Lessa Uniforme, já sabe né, tudo que você quiser fazer de uniforme, personalizado, entra no site carinelessa.com, você mesmo monta, faz uma simulação do que você quer fazer e fica sabendo quanto vai ficar. Quer comer uma comida saborosa, feijoada, uma das melhores da cidade, com preço sensacional, lá no Neguinhos Lanches e Churrascaria. Se preferir, pode ligar, ele separa a sua feijoada, você vai só pegar. Aí quer curtir um clube sensacional, que vai inaugurar no próximo domingo agora a sua Alameda de Esportes, é lá no Maxime Clube. Beach Tennis, Badminton, vôlei de praia, futebol, show sensacional. E você vai conferir tudo na segunda-feira aqui no nosso Momento Esportivo. O craque Casares poderá estar se despedindo do Atlético. Ele colocou em sua rede social que a camisa 10 dele vai para o venezuelano. Hoje, o maior batedor de foda, um dos maiores do mundo, o Otero. E vamos conferir uma matéria que saiu falando sobre a ida dele, para onde que ele poderá ir, conferir. A trajetória de Juan Casares com a camisa do Atlético Mineiro está próxima do fim. O meia pode acertar em breve com o Flamengo. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o atleta recebeu sondagens. Uma de fora do Brasil e outra do rubro negro, que aponta agora como o favorito para ter o jogador na próxima temporada, mirando a disputa da Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro já tem em mãos uma proposta oficial do Flamengo pelo jogador e não deve fazer jogo duro para liberar Casares. Apesar das negociações entre os clubes ainda estarem no início, o Galo não vê problema em se desfazer do atleta. O meio campista equatoriano encerrou a temporada no banco de reservas e teve poucas oportunidades com o treinador Osvaldo de Oliveira. Além do fato de o Galo que já definiu que precisa vender pelo menos dois jogadores para conseguir regularizar a situação financeira do clube e assim poder fazer contratações pontuais para 2018. Visando a disputa da Copa Libertadores da América, o Flamengo já mira reforços para a próxima temporada, sabendo que terá muitos jogos. Sendo assim, quer ter no banco de reserva mais opções de qualidade no elenco. Juan Casares deu uma importante pista de que não vestirá mais a camisa do Galo em seu Instagram oficial. O meia parabenizou Otero pelos dois gols contra o Grêmio no último domingo que permitiram a vitória do Atlético Mineiro e manteve vivo o sonho em ter uma vaga na Libertadores 2018. O jogador disse em um comentário que vai deixar a 10 para o companheiro e deixou no ar uma dúvida. O equatoriano chegou ao Atlético Mineiro em 2016. Casares alternou entre atuações boas de destaques e ruins, tendo também algumas polêmicas fora das quatro linhas. Apesar disso, o jogador chama atenção pela sua boa condição física, o que fez com que o Flamengo agora almeje sua contratação para a próxima temporada. Pelo Galo, o meio campista fez 102 partidas e marcou um total de 19 gols. Será que vai para o Flamengo mesmo? Já falaram em Flamengo, Corinthians, ninguém sabe. É uma pena porque é um craque de bola, mas é instável, não tem estabilidade emocional, fora de campo e está estragando a carreira dele. Mas é um craque de futebol. Será que vai para o Flamengo? Falar em Flamengo e o Flamengo jogou na Argentina a primeira da Sul-Americana, sofreu uma virada 2x1 e agora terá que vencer com gols simples para provocar os pênaltis ou dois gols para garantir o título que a torcida do Atlético está torcendo por isso. Vamos conferir como que foi? Confira aí. Quem sabe pode ter alegria para a nação. Trauco, olha o Hever, toca a música. O Giliotti, a defesa do Flamengo estava aberta. Chega de trás o Benítez, a entrada da área. Olha o Giliotti batendo, toca a música. É gol do Ilecão Vendê. Gol! É, não é fácil não. Torcedor do Atlético está torcendo para o Flamengo mesmo? Vocês acham que torcem? Você acha que vai dar Flamengo, Júnior? Eu acho que o Flamengo tem totais condições, né? No jogo de ontem, na análise que eu assisti a partida, o Flamengo jogou em alguns momentos a 4, né? Devido à pressão que o Independiente fez, muito forte em cima da equipe. Mas soube suportar bem, em alguns momentos até foi muito criativa e não aproveitou as poucas chances que chegou no gol do Independiente. Acredita, Jíria? Tem que entrar o Vinícius ou não? Sim, eu acho que... Vinícius Júnior. Tem que entrar o Vinícius, né? Aquilo é acender a torcida e é rápido, né? Tem uma explosão boa. Mas o Flamengo, né? Com 60 mil torcedores dentro de casa, diferente de um gol, eu creio que vai dar Flamengo. Desde a década de 90 que não ganhou título internacional, apesar de estar garantido na Libertadores, mas time de massa igual o Flamengo quer título, né, amigo? É, com certeza, né? E até mesmo a premiação da Sul-Americana também tem sido atrativa também ao longo dos anos. Aí vem aumentando a cota de premiação e tira até as equipes no final do ano um sufoco que vem passando. Sobre a ida do Casares para lá, o que é que tem a opinião de vocês que são técnicos de futebol que trabalham com isso? Vai dar certo? Vai mesmo ou não vai? Ou tem que ficar no Atlético ou não tem clima mais que ele ficar no Atlético? Eu acho que todo jogador, né? Como você colocou em Clark, é bem vindo em qualquer equipe. Todo técnico quer ter dois, três, quatro jogadores bons de cada posição, né? Devido ao calendário aqui do futebol do Brasil, né? Então você tem que ter um plantel bom. Mas você acha que ele vai ou não? Você acha que vai para o Flamengo? Vai, Junho? Fica à vontade os dois. Esses bastidores aí a gente fica na dúvida, né? Muitas vezes a minha própria mídia especula algumas coisas que forçam até a saída do atleta, mas ele ir no Flamengo ali também vai complicar muito aqui, vai aumentar o nível de competitividade do Flamengo, mas tem dois atletas ali que eu acho que tem muita característica parecida também com a dele. Eu não sei onde o Flamengo arruma tanto dinheiro e está todo mundo reclamando. O Cruzeiro está devendo, o Atlético devendo, o Corinthians campeão brasileiro devendo, o Palmeiras também está com muito, eu não sei onde esses caras arrumam tanto dinheiro. A dívida é de mais de 500 milhões, ninguém nunca ouviu falar que esses clubes pagaram. Nem Atlético, nem Cruzeiro, nem Corinthians, nem ninguém paga. E está sempre fazendo contratações milionárias, né? Vamos voltar a falar da Copa Minas Brasil, que será nesse final de semana a semifinal. Lá no campo, agora vai ter mesmo, né? Domingo passado a chuva não deixou. Agora vai ter Fundo Norte, Gol de Ouro, o negro não pode estar aqui, levou sua mãe ao médio, contra Teneu e Magalhães. 15h30, 17h. Fundo Norte, quem aqui? Alguém arrisca quem vai ser a final aqui? Não dá para prever, né? São duas equipes que o caso, a história... Os caras são políticos, né? A história do Gol de Ouro é parecida com a equipe do Fundo Norte ao longo da competição. Oscilou bastante, né? O time do Gol de Ouro, mas tem muitos atletas aí com qualidade. Atletas até que jogaram também com a gente no Campeonato Mineiro ano passado. Pior que todo mundo, esses jogadores terminam passando a mão de todos eles, todos os técnicos. Mas sofreu ali essa oscilação e depois também deu uma restabelecida, deu uma evoluída muito, uma crescida muito boa também nessa reta final também da competição. E os quatro que chegaram tem totais condições de fazer a final, né? Você pensa assim, Giro? Fica em cima do muro também. Ninguém quer falar para não chegar no outro e falar assim, gozasse, ficou gozando de vir no programa, né? É, gente... Por o que ganhar? A gente vai pegar uma equipe, né? Bem trabalhada, né? Que é o Otivaldo, eu conheci ele trabalhando com ele, uma pessoa excepcional, inteligente, sabe trabalhar com a equipe. Eu também estou preparado para esse jogo, já treinei a equipe, está preparado, minha equipe está preparada para jogar igual com igual. Agora, você sabe que semifinal, que é um jogo decisivo, depende do momento de cada atleta, né? Aquele que erra menos, que... O ano passado você perdeu a final, né? Perdiu justamente para ele, o Otivaldo, no final, perde de 1 a 0 a final. Júlio, vocês que disputaram, você principalmente, para você, quem foi o maior recordista de título dessa super... O Ivan mandou para mim tudo aqui, ó. Arrisca aí, pode arriscar, Giro. A equipe? É, que mais ganhou o título dessa Copa? O Novo Clube. É? O Novo Clube. O que você fez? Sem sombra de dúvida. É, eu comecei a disputar a Minas e o Brasil, né? Há pouco, 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 mais, né? Na época do Novo, sempre chegava, né? Então, para falar para você quem foi aqui, ó, quem foram os campeões. Em 97, foi o Mackenzie. Olha, nem disputou esse ano, né? É, o Mackenzie ficou fora esse ano. Ficou fora, não está. Eu fui treinador nessa época. Foi você, né? Pois é. Isso aí, em 97. 98. Arrisca quem foi? Tiradentes. Tiradentes. Júlio Boas de novo, treinador. Ah, 99. 99. Isso foi Bioclube. Ateneo. Ateneo. Ateneo da veterano. 2000. Não lembro. Bioclube. 2001. Essa ninguém vai acertar. ABB. San Diego Júnior de Tim Maravilha. Já viu? O pessoal falou que o Tim não ganhava aí, ó. 2001. 2001, San Diego. 2002, Ateneo. 2003, Bioclube. 2004, ABB. 2004, ABB. 2005, Novo Clube. 2006, Novo Clube. 2007. Arrisca. Mackenzie. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro de Edivaldo. De Id. Cruzeiro de Id. Cruzeiro de Id, né? É verdade. Cruzeiro de Id, é verdade. É verdade. 2008, Cacimiro de Abreu. 2009, Mackenzie. 2010, Novo Clube. 2011, Novo Clube. 2012, também Novo Clube Recordista. É o que mais ganhou título. Você já sabia disso. 2012, 2013 também. 2014, Mackenzie. Olha só, a história é tão bonita. Mackenzie e Itáfora, né? 2015, Ful Norte. Aí foi você, né? Foi. Foi. 2014 e 2016, ABB. Vai levar mais um? Esse aí eu perdi. ABB. Ela, pra ganhar aí, a gente não conseguiu. Pois é. Qual que é a análise que vocês fazem dessa competição? Vários jogadores que já passaram por aqui, né? Tipo, aquele garoto que estava no Corinthians, passou por Team Maravilha, né? Lateral, que foi o campeão mundial, o Guilherme. Guilherme, o Lucas Ramon hoje. Lucas Ramon e vários outros. O Tur de Melho jogou essa competição. Tur de Melho, Peterson, que está aí também. Isso. Está no Atlético de Goiás. Vários outros. Então, é uma competição importante, né? A gente quer dar os parabéns para a Drogaria Minas Brasil, para o Dio Andrade e o Ivan, que tem conduzido muito bem organizadamente. Se passou histórico de todo mundo. É sensacional. Parabéns. O Zé Vicente, né? O Zé Vicente, né? O Zé Vicente, né? Ah, o Zé Vicente também, desculpa, é verdade. Paga um bom trabalho. Está certo. Conseguir conduzir uma competição 21 anos com uma só empresa promovendo esse evento não é qualquer um, né? É para tirar o chapéu. Serve de incentivo até para as demais empresas, porque eu vim falando toda vez que eu venho aqui no programa, né? Júnior está aí, Júnior e ele fazendo esporte há vários anos, todo dia pedindo aqui, os garotos da Fundo Norte que estão aí disputam porque os pais pagam. Se não fosse isso, não tinha competição, né? Verdade. Nós estamos batendo papo com os semifinalistas da Copa Minas Brasil de futebol infantil e juvenil. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles.